Mais quatro estações de bicicletas compartilhadas serão instaladas em Goiânia. Com as novas estações, a cidade passa a contar com 20 pontos de compartilhamento. As novas estações serão instaladas em até dois meses e em quatro pontos da cidade. Pela primeira vez, as crianças também vão poder participar do compartilhamento público de bicicletas. Duas delas serão para atender a criança, né? Uma estará sendo instalada no Parque Famboiã, juntamente com uma de adulto. A outra de criança vai ser instalada na Praça do Sol, onde já tem uma de adulto também. E a quarta estação vai ser instalada, que é de adulto, vai ser instalada lá no IFG, junto ao Parque Mutirama. O sistema de bicicletas públicas foi implantado em 2016. Até hoje, foram realizadas 157 mil viagens. E a expectativa da Prefeitura é que com as novas estações, o número de viagens aumente e chegue a 300 mil até o fim do ano. Para atender a demanda, a Secretaria de Trânsito está planejando também a criação de novas ciclofaixas e ciclorotas. É a recuperação de todo o processo cicloviar de Goiânia, que nós já estamos falando, e a ampliação, não só a recuperação, mas a ampliação, buscando fazer uma integração melhor entre todos esses sistemas que estão implantados em Goiânia. Em Goiânia, cada estação tem 10 bikes. Ao todo, com as novas implantações, serão 200. Para utilizar as bicicletas, basta baixar o aplicativo Ginde Bike e fazer o cadastro. A pessoa pode escolher um dos planos. Dá para adquirir o passe diário, que custa R$ 4,00. O mensal sai por R$ 8,00. Semestral, por R$ 35,00. E o anual custa R$ 71,00.